Marcos, boa noite, Cassiano, boa noite a todos do canal. Supereducado Marcos, boa noite. Cassiano Nelgrid, Miguel Aburrabi, fundador, disse no podcast do InfoMoney que houve uma formulação só em rentabilidade na gestão passada e nessa do Klauma. Ele tem... não entendi qual foi o ponto, espera aí. O CEO da empresa está junto dos diretores do conselho, zero preocupado. Cassiano, mesmo com essa força de venda... Juntos diretores do conselho, zero preocupado, Cassiano, mesmo com essa força de venda que houve nesses últimos dias. Eu reforço para você pela enésima vez, porque essa não é a primeira vez que você me faz essa pergunta. Fluxo monetário não interessa nada para mim, tá? Se tem força de venda, se tem opção de venda em azul, se tem neguinho cornetiano que vai vender, se tem... fluxo monetário é fluxo monetário, é a opinião dos caras, certo? Tinha um fluxo monetário... reforça-se, exemplo, claro. Tinha um fluxo monetário violento em azul, negativo, nos R$8,00, no azul, em Ambipá, nos R$8,00. Foi para cento e poucos, não interessa. Fluxo monetário quer dizer zero. Não tem relevância. Não sei se foi para cento e poucos, mas foi para uma cacetada acima de 70. Fluxo monetário não tem qualquer relevância, afeta a curto prazo, mas assim, se a realidade for o que a realidade é, eventualmente ela se impõe, a hora que ela se impõe, não interessa quem está segurando no contra, certo? Você não tem. É uma força da natureza. Vai perguntar para quem estava vendido em azul nos R$8,00, se ele curtiu o que aconteceu. E aí vai perguntar para quem falou, ah, não, nos R$20,00 agora vai cair, entrou vendido e pergunta para ele o que aconteceu, certo? Não interessa quanto está vendido. Não importa. Fluxo monetário quer dizer zero. Fluxo monetário é a opinião dos outros. A opinião dos outros não interessa. É a opinião dos outros. Ele tem total direito de ter a opinião dele, mas não importa. A realidade é o que a realidade é, certo? Banco do Brasil, R$28,00. Fluxo monetário negativo forte. Tomaram na cabeça quando foi para R$59,00. Não interessa. Ocean Pact, R$1,86. Fluxo monetário negativo forte. Tomaram na cabeça quando foi para R$6,00, R$7,00. Não interessa, não importa. É isso que eu estou dizendo. Fluxo monetário. Vocês estão olhando para a coisa errada. Fluxo monetário não é onde você deveria estar olhando. Fluxo monetário é a opinião dos outros. Focus. Boletinha Focus. Opinião dos outros. Isso não interessa, não importa. Isso não tem relevância. Relevância é o que está efetivamente factual, o que é real no mundo, certo? O que efetivamente saiu de inflação. O que efetivamente é o juros atual. O que efetivamente tem de desemprego, PIB. O que efetivamente está acontecendo na empresa. Não o que o Joãozinho, o Pedrinho, acha e aí está entrando vendido. Isso não interessa. Fluxo monetário é a opinião dos outros. Quantas vezes aqui no canal a gente vê a opinião dos outros estar errada. E a gente está no contra. Ocean Pact tem um vídeo no canal, seleções no canal escrito. O nome do vídeo é, não é estranho que todo mercado esteja contra você e só você esteja. Mas não interessa se sou eu ou se são 10. Quando a realidade se impõe, o mercado, a realidade ela não pergunta, é só o Cassiano, então eu vou dar chance para o resto. Não, não interessa. Se eu estou certo, eu estou certo. Acabou. Essa é a graça de mercado financeiro, certo? Então, assim, se tem 10, 15, 30, 70 pessoas, entrada ou vendida, não interessa. Isso não importa. Fluxo monetário interessa zero. Fluxo monetário num ativo alinhado é desconto. Vigi, Ocean Pact, Banco do Brasil, Mills, Ambipa, tempos atrás, Odonto Prev. E eu consigo ficar citando aqui. Santos Brasil, porque fez um follow-on. E aí, novamente, fluxo monetário negativo, isso não quer dizer nada. Tem que parar de focar nas coisas periféricas que não têm validade para avaliação. Você está avaliando as coisas com base no que os outros pensam. Isso não é o jeito de fazer as coisas. Não se avalia o mundo real com base na opinião do Joãozinho. A opinião do Joãozinho é um direito dele, mas é a opinião dele. Se avalia o mundo real com base no que efetivamente está acontecendo. Você não avalia a periculosidade de um jacaré porque o cara falou que acha que não é perigoso. Você avalia a periculosidade do jacaré porque você viu no documentário que aquele animal trava a mandíbula e acaba com o seu braço. É isso que você tem que levar em consideração. O que efetivamente acontece. Não a opinião do cara que acha que entende jacaré. Certo? Então, assim, vamos focar nas partes que efetivamente interessam. Então, assim, vamos lá.